O Ministério de Minas e Energia solicitou novos estudos para avaliar impactos de um eventual retorno do horário de verão no país e seus efeitos para amenizar a crise energética. Com o agravamento da crise hídrica e a pressão de alguns setores, o Ministério de Minas e Energia decidiu reavaliar o horário de verão, que foi extinto pelo governo no primeiro ano da presidência de Jair Bolsonaro. A medida acontece após entidades da área de gastronomia, turismo e até mesmo do próprio setor energético se manifestarem de forma favorável à mudança de horário. Em nota, o Ministério afirmou que a contribuição do horário de verão é limitada, tendo em vista as mudanças no hábito de consumo de energia da população, deslocando o maior consumo diário de energia para o período diurno. Segundo um relatório elaborado pelas entidades, a mudança poderia reduzir até 5% do consumo no país. Eu sou Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO.